Vou mostrar aqui, pra vocês verem. Essa aqui é aquela mandioca grossa, que a gente pôs aqui. Fez a gabiarra, olha aí pra vocês verem. Uma mandioca, 7,865 kg. Olá meus amigos, mais um vídeo hoje com vocês. Pessoal, hoje eu quero mostrar o resultado aqui de um plantio de mandioca que a gente fez. Eu mostrei a plantação e mostrei também um pé. Mas como aí já passou o tempo, muita gente falou no vídeo passado, que é de um primeiro vídeo do canal, que aquele pé de mandioca era velho. Agora eu vou arrancar ali pra vocês verem aí o tamanho que as mandioca ficam aí com mais tempo, entendeu? Aquele pé daquele primeiro vídeo lá tinha apenas 10 meses. Aí passaram mais meses e agora a gente vai arrancar e eu quero mostrar pra vocês. O link desse vídeo do plantio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem aí como é que faz o plantio de maneira correta, pra se obter grandes resultados. Peço você que tá no canal aqui, se gostar do vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ver. Deixa aquele joinha se você gostar e principalmente, você é muito bem-vindo aqui. Se você quer o de paraquedas que é novo, convido você a se inscrever no nosso canal. Um grande abraço pra você aí, aos nossos inscritos aí que a cada dia cresce mais. Então vamos lá pra gente ver esse pé de mandioca que a gente vai arrancar e falar pra vocês as dicas culturais. Podem ver aqui ó, aqui tá a linha do mandioca, aquilo que foi dito aí no primeiro vídeo que a gente gravou. Agora, por estar na época de inverno, as folhas caíram, mas a gente vai arrancar o pé aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí quantos quilos de mandioca vai dar nesse pé. Hoje eu tô sem meu tripé, que eu vou ter que ficar andando aqui, que eu tô no meio da roça. Mas eu vou escolher um pé aqui, pra gente tá arrancando ele, pra mim tá mostrando pra vocês aqui. É aqui os tatuos de vez em quando, a taca também, gente. Olha aqui pra vocês verem o plantio feito por estaca. Olha aí pra vocês verem. Brotando, isso aqui foi dito no primeiro vídeo, a gente arranca e planta. Então vamos escolher um pé aqui pra gente arrancar. E eu vou mostrar pra vocês aqui, como é simples aí de se obter sucesso arrancando mandioca. Então, qual pé que a gente vai escolher, tem uns pés aqui. Vamos escolher esse pé aqui ó. A gente vai arrancar esse pé aqui e tá mostrando pra vocês. Vocês podem ver que o chão já tá rachando. Então eu vou começar a cavar. Já já eu volto pra mostrar pra vocês. Já quebrou aqui, começou a cavar. Vocês podem ver aí que olha aí. Tá muita, mas tem muita mandioca aqui, gente. Esse pé aqui, provavelmente, vai dar uns 40 quilos de mandioca. A gente arrancou o pé aqui com 10 mil, uns 40 quilos. Mas olha aí pra vocês verem. A gente vai terminar de arrancar. Vou acabar de bambiar aqui pra me mostrar pra vocês. Olha aí pra vocês verem. Provavelmente, vai dar uns 40 quilos esse pé aqui. Olha a grossura dessa mandioca. Até rachou. Pra gente fazer força. Olha aqui pra vocês verem a grossura dessa mandioca. A qualidade. Então, pessoal. Acabou de puxar aqui. Não saiu totalmente ainda. Saiu. Quebrou, gente. Mas saiu. Vocês podem ver aí. Aqui a gente já teve uma visitinha de tatuza. Vocês podem ver que começou a comer. Mas esse aqui é o resultado do nosso plantio e do método do vídeo que eu vou deixar na descrição. Então, pessoal. A minha dica é a seguinte. Se você tem um metro quadrado aí. Plante. Plante em vaso. Não é que for você colher em um menor tempo. Você vai colher um pouco menor. Mas vocês vão colher. Então, olha aí na descrição o vídeo que eu vou deixar aí. Faça o plantio. Eu já dei um demonstrativo ali. Do almudinha feito por estaca. Aqui tem outra. Que a gente deixou aqui. Vocês podem ver aí. A estaca. Totalmente brotada. Agora tá feinha. Porque tá na época da seca. E mandioca. E eu vou filmar aquela mandioca grossa ali. Pra vocês verem quantos quilos deu. Que muita gente fala que um pé de mandioca não dá 20 quilos. Lá é só uma mandioca. Então, eu vou mostrar aqui. Pra vocês verem. Essa aqui é aquela mandioca grossa. Que a gente pôs aqui. Pôs a gabiarra. Olha aí pra vocês verem. Uma mandioca. 7,865 gramas. Então, a gente vai finalizando o vídeo. Com isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.